Fala meus queridos leitores, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal focado em literatura e hoje viemos com uma grande dica de leitura para vocês. O nosso convidado de hoje é Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. E o grande peso embarga minhas passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio é seguir o imundo caminho onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas, mais ornadas, como anda só o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem... Resumindo a história de Gregório, ele nasceu na antiga cidade da Bahia e passou sua vida em lugares como Portugal, Angola e faleceu em Recife, em 1696. Ele viveu no período barroco, na qual o período enfrentava a duridade do homem, então é normal notar recursos discursivos e linguagem como sátrica, na qual criticava o estado atual de uma sociedade ou governante. Usamos essa ilustração, por exemplo, para demonstrar resumidamente como o poema Epílogo se apresenta, que é praticamente poesia sátrica. E não é somente a poesia sátrica, mas poesias relacionadas ao famoso Carpidinho, que muitos usam esse termo para fazer coisas duvidosas, no qual o termo basicamente é vida a vida ao máximo. Porém, os poemas deles explicam bem como esse lema realmente funciona. Agora, eu vou deixar essa parte com meus dois amigos estrangeiros, que também nos ajudaram a fazer esse maravilhoso vídeo para vocês. Eles vão falar mais sobre os recursos discursivos do Gregório e como ele usava. Espero que vocês gostem da mensagem que os poemas do Gregório passam, e é muito importante, principalmente nesses tempos difíceis que estamos passando. Oi, pessoal! Como estão fazendo esse maravilhoso dia? Hoje eu vou falar mais sobre o tipo de poesia que o Gregório de Madros usa para trabalhar. E esse tipo de poesia é chamado de satirical poesia. Tem que pensar que o poeta é cômico, no caso da sátira, cômico no sentido ele trabalha com o baixo, ele trabalha com aquilo que faz rir, mas às vezes o que faz rir é só o ridículo. E nesse sentido o poeta imita poetas anteriores, mas ele vai buscar mais longe ainda, em Horácio, o poeta latino, século I a.C., os modelos para fazer uma poesia ridícula, em que ele faz brincadeiras, ele faz joguinhos de palavras, ele se ocupa assim da pequena bobagem. A satirical poesia, como o meu amigo disse, é um tipo de poesia que mainly criticizes a forma a sociedade se comporta e a forma como o governo treats a população. Usually, o Gregório de Madros usa esse tipo de poesia quando ele foi deporte de Bahia para Angola. Ele pensava que era um fato de ele. E a poesia, chamado Epílogos, é uma directa nota para o actual estado de Bahia depois disso aconteceu. Agora, o meu amigo espanhol vai falar sobre Carpe diem, que era outra forma que o Gregório de Madros usava para escrever seus poesias. Gregório de Madros e Guerra é um nome que classifica um conjunto muito grande de poesia produzida nessa circunstância luso-brasileira que pressupõe Portugal e pressupõe ao mesmo tempo o estado colonial do Brasil. Olá, espectadores. Hablaré mais sobre o uso de Carpe diem, que Gregório de Madros usou em alguns de seus poemas. Como o período barroco mostrou a força da Igreja Católica contra as acções protestantes, e Carpe diem se utilizou para impulsar os esforços durante o período da Inquisição. É uma poesia do mundo que é católico, que está em luta contra os protestantes, contra Maquiavel e contra o judaísmo, e contra o Islã também, contra o mundo árabe. É uma poesia numa sociedade que é escravocrata, uma poesia de uma sociedade que escraviza e assassina índios para ocupar a terra, e uma sociedade que não é burguesa, que é fidalga, que é aristocrática, que tem um desprezo pelo trabalho manual, por exemplo, e que é uma sociedade desigual. Então os valores que essa poesia também defende são os valores de uma sociedade desigual. Gregório de Madros foi um grande crítico da Igreja Católica, mas lhe deu vida ao conceito de Carpe Diem, e em seus poesias dirigiu sua vida e aproveitou o máximo. Como em este extracto de soneto, ele fala sobre como disfrutar da vida.